O que é isso? Um retrato do Hierarca. Ótimo. Ah, não é nada demais. Temos um monte deles. Só, se não se importarem não mencionar onde obteve, tudo bem? Certo. Passar bem. 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 O que é isso? Não. Vale a pena ver elas? Sim, só. Umas boas peituras. As alegres aventuras de Muriel, a adorável Meretriz, decorado com gravuras engraçadas. O tratamento de furúnculos através da cauterização. Um estudo. Meu manifesto. Deve ser esse. Tem uma carta dentro. Eu não pago impostos pra ver esse tipo de gente peraculando pela cidade. O que é isso? O que é isso? Você é uma fronda a grande... O que é isso? 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 O que é isso?